Aqui eu começo colocando no liquidificador 200 gramas de cenoura já descascada e picada. Acrescento 3 ovos inteiros, 1 xícara de açúcar, as minhas xícaras são de 200 ml, e meia xícara de óleo. E agora eu bato tudo até ficar bem homogêneo. Acrescento agora 2 xícaras de farinha de trigo, essa receita não vai leite, tá pessoal? E bato tudo novamente. E agora eu acrescento 1 colher de sopa de fermento em pó para bolo. E dou uma batidinha bem rápida, só para misturar o fermento, é bem rapidinho. Agora eu acrescento aqui 50 gramas de raspas de chocolate e só misturo sem bater. E em seguida eu transfiro para a forma untada e enfarinhada. Agora eu levo ao forno pré-aquecido, 180 graus, por aproximadamente 40 minutos. Então aqui ó pessoal, o bolo ficou pronto, acabei de retirar do forno. Enquanto ele esfria, para depois desenformar, nós vamos preparar a cobertura. Aqui em uma panela eu coloco meia xícara de açúcar, meia xícara de achocolatado, uma colher de sopa de margarina e 50 ml de leite. E agora eu misturo tudo muito bem e levo ao fogo, fico mexendo constantemente até começar a ferver. E quando começar a ferver, pode desligar o fogo. Agora aqui é só despejar por cima do bolo. Você tem que despejar a calda ainda quente, tá? Porque conforme ela vai esfriando, ela vai secando. Então aqui tá prontinho ó pessoal. Agora é só esperar que essa cobertura esfrie totalmente, que ela tem que ser servida fria. E tá pronto para servir. Vou deixar vocês acompanhando aí o resultado. Espero muito que tenham gostado. Se gostou não esquece de me ajudar, clicando no botãozinho gostei, deixando aquele super joinha. E se ainda não tá inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Muito obrigada por estarem aqui. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!